E os exercícios que são sempre essenciais para a nossa saúde física e mental são importantes também para os nossos bichinhos. E eles precisam se exercitar. Para auxiliar os donos dos cães que estão cada vez mais atarefados, por diversos motivos, tem surgido um nicho de mercado muito interessante, em potencial. Você já ouviu falar no Dog Walker? Eles fazem parte da nossa rotina. Espera, vou refazer a frase. Eles fazem parte da nossa família. E com isso, a preocupação aumenta. Por conta da correria do dia a dia, surgiu no mercado uma opção que pode ajudar a dar mais tranquilidade ao proprietário de pet. O Dog Walker vem fazendo um sucesso e tanto. A Evelyn, por exemplo, trocou a sala de um escritório, onde atuava como auxiliar administrativo para se dedicar apenas nessa função. E não se arrepende. Na verdade, eu pensei bem em fazer o que eu gosto de verdade. Porque vale muito a pena trabalhar com o animal. E eu amo muito todos. Você sempre foi, como se diz, cachorreira? Bastante. Muito. Até meu namorado me incomoda muito por isso. E é rentável hoje isso? Dá para viver disso? Dá. Dá. Depende de qual é o teu custo de vida, né? Já criou página no Facebook para mostrar um pouco mais do serviço, que pode ser adquirido a partir de R$ 25. E a melhor forma de escolher o passeador ideal é através de indicações. Afinal, eles merecem o melhor. É claro que a relação entre cachorro e homem sempre foi muito harmoniosa, como a gente está vendo agora aqui, eu e a Blue. Agora, para ser um dog walker, não é só pegar o pet e sair para passear, não. Tem que estudar um pouco da intimidade do animal. E é isso que a Evelyn vem fazendo. Quando você vai pegar um cachorro para cuidar, você procura saber com o dono o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de aprontar também? Sim, tem que saber todas as manias deles, tem que saber o que eles podem ou não podem, se podem ficar no sol, se não podem. Pessoas que trabalham o dia inteiro, às vezes não tem tempo de passear com os bichinhos, né? Muito legal. A gente que tem os animazinhos tem que sempre estar preocupado com isso, eles precisam, né? O serviço chama a atenção de mais pessoas apaixonadas por animais. Mas cá entre nós, em alguns casos, desculpa aí, é forçar a barra. Toquei o lado do seu Lauro, morador do Campeste, ele viu a gente fazendo a matéria sobre o dog walker. Aí ele me perguntou que estava afim de pegar o telefone da Evelyn. Ô Evelyn, por gentileza, Evelyn, vem cá. A Evelyn está lá cuidando dos cachorros. O senhor queria o telefone dela e qual a pergunta? Se quando eu estivesse trabalhando, se ela não pudesse passear com o meu boizinho, dar um pastinho, uma aguinha, pode? Aí não seria um dog walker, seria um boy walker? Boy walker, isso mesmo. Podia fazer isso? E aí, Evelyn, dá para cuidar? Junto com os cachorros, olha só, um boy walker? Claro, vamos. Ó, ela aceita. Mas é empreitada para ti. Vamos continuar no mundo pet. A Mariana começou como dog walker e hoje tem uma creche para cachorro. A paulistana não trocou apenas de cidade. Ela trabalhava com geoprocessamento. Há seis anos largou tudo e resolveu trabalhar no ramo pet. Com a demanda também dos clientes, a gente foi oferecendo cada vez mais serviços. Hoje nós fazemos hospedagem, temos o creche, adestramos, passeamos, cuidamos na casa da pessoa, transportamos. A gente tenta oferecer todos os serviços que as pessoas precisam no auxílio do cuidado do cão. Se dá trabalho cuidar dessa turma, a resposta ajuda a entender um pouco mais essa paixão. O trabalho de quatro cachorros equivale mais ou menos ao trabalho de uma criança. Mas aí depende dos cães e da criança também. É, trabalhar com prazer é fundamental mesmo. Talvez seja por isso que esse mercado cresceu tanto nos últimos anos. Quem sabe no futuro também pinte o boy walker?